Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. Estamos aqui novamente para um professor Laércio Responde. Professor, não devo me preocupar com o futuro? Nem com o passado, não é com o futuro, você não deve se preocupar com nada, cara. Por isso, olha a palavra, pré-ocupação, você se ocupa antes da coisa acontecer. Neste momento, você deve estar tranquilo e em paz, não pré-ocupado, não se ocupando de algo que não aconteceu, que está lá no futuro, que talvez nem aconteça. É as pessoas preocupadas com Nibiru, por exemplo. Quantas mensagens, quantas perguntas não me vêm sobre Nibiru, sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse. Agora, a questão da data limite, segundo Chico Xavier, dia 20 de julho. Todo mundo ansioso, todo mundo preocupado com o que pode acontecer após essa data. Será que podemos ter um apocalipse? E agora está começando a pegar fogo de novo essa história entre Irã e Estados Unidos. A corrida nuclear novamente, aquela coisa toda. Estados Unidos já está deslocando porta-aviões e tal, fazendo pressão. Será que vai acontecer uma guerra? Então, o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. Por isso, a máxima de todos os grandes mestres é viver o aqui, agora e o presente. Essa é a chave de estarmos em paz, estarmos tranquilos. É entender que o amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Você pode dar uma topada na cabeça, morrer na virada da esquina ali, cara. Você está entendendo? Então, para que se preocupar? Vamos viver o presente, vamos viver o dia de hoje, vamos relaxar, vamos curtir a vida, vamos nos divertir. Esse é um processo maravilhoso. Então, para a gente discutir mais a fundo essa questão do viver o aqui e agora, no dia 14 de agosto, pessoal, nós vamos fazer uma conferência muito importante pelo sistema online, às 20h30, o tema Viva o Aqui e Agora. Eu tenho certeza que quando você aprender a fazer isso, você vai relaxar tanto, você vai ficar tão em paz, tão tranquilo na sua jornada pela vida. Isso é pré-requisito para um salto quântico da sua consciência e da sua espiritualidade. Entende? Bom, você pode participar conosco fazendo a sua inscrição através do nosso site, aeciofonseca.com.br e eu tenho a certeza que juntos nós vamos chegar a essa conclusão de que estar em paz é agora, não é daqui a 10 anos, não vou esperar nenhum milagre vindo das estrelas para que eu possa estar em paz, para que eu possa estar vivendo a felicidade em minha vida. Ok? Então é isso. Participe com a gente, faça suas inscrições através do nosso site, laeciofonseca.com.br e participe com a gente desse bate-papo. Ok? Namastê, muita paz e muita luz. E aí E aí